Olá, espero que estejam todos bem. Antes de mais, desculpem, eu reparei que no último vídeo em que eu estava a contar as pranchas para o Vasco, reparei que o meu filho estava a falar muito baixinho e ouvia-se muito pouco, mas eu ainda não estou muito habituada, como vocês sabem, porque ainda sou um bocadinho envergonhada a falar. Ainda não estou habituada à ideia de estar aqui sozinha a falar com uma câmera. E portanto, às vezes, sempre eu falo baixinho ou eu atrapalho. Mas pronto, vamos lá com o tempo. Mas pronto, eu estava a dizer que tinha uma surpresa para o Vasco, outra, e é isso que eu venho aqui a fazer hoje. Hoje, vou-lhe pintar uns ténis a ele e às filhas pequeninas a ele. Tem aqui uns ténis mini-mini nesta caixa. Estou ansiosa por pintar, nunca pintei uns ténis tão pequeninos, vejam só. Mas pronto, é isso. Queria-vos só pedir desculpa por isso, prometeu que vou fazer um esforço para me habituar, para ser mais natural. E pronto, bora lá ver como é que você está. Tchau. 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 E pronto, está feito. Espero que tenham gostado. Vou agora entregar-lhe uns ténis e espero que eu goste também. Digam-me o que é que acharam, foi um bom dia, mas eu diverti-me imenso a fazer isto. E pronto, já sabem. Não paro de nada, volto com mais um vídeo.